É assim, tu vês? Não existe. Não. O que eu estou a apanhar de ti é somente o teu pescoço e o teu ombro. Ok. Vamos lá, posso? Tens de cigarro. Tens de apastar agora. Ah, desculpa. Posso dar? Ação! Queres? Dá cá isso. É. Não faças isso. Não faças isso. Apanha. Nunca pensei que fosses capaz. Nunca pensei que fosses capaz. Un só xixix Tá bem. Gente, porém... Ação... Não viu.